Já! Olá, galerinha! Hoje eu estou... Eu sou a Duda da Duda. Ele está com a Duda. E você, Duda? E hoje eu estou aqui com o Pietro. Oi? Pra gente fazer o quê, Tico? Um papizinho! Êêê! Êêê! E hoje nós vamos cobrir a piscina com nossos convidados especiais. Que é esse? Não! Plástico filme, galerinha! E silver tank! A gente tem dois coisão de plástico filme. E dois. Dois rolos de plástico filme. Um papo. Então, eu já vi vários vídeos de pessoas cobrindo a piscina com silver tape. Fazendo pontes na piscina com silver tape. Cobrindo a piscina com plástico filme. E eu não quis ficar de fora dessa e também vou tentar. Então a gente vai usar esse rolo de silver tape. E esses dois tucos. Não sei falar o nome. De plástico filme. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eles tem que fazer o quê, Pietro? Ter like. Ter like. E se inscrever no canal, caso você não ser inscrito. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal de games. Que é tudo o Ferrão Games e tá aqui. Ter like. Ter like. Ah! Eu não aguento! E ativar o sininho da notificação. Pra não perder nenhuma novidade, porque ele tá super legal. Então, bora lá! Galerinha. Então, a gente vai precisar da ajuda. Que eu não vou fazer isso sozinha, porque eu não consigo. Do meu pai. Com meu tio Diego. Com a Camille. Com a minha mãe. E ele. O Vieto! Então, vamos lá, Vitina! Agora, a gente vai cobrir essa piscina. Que pelo que parece, ela está azul! Palmas! Não está mais verde. Não colocamos mais corante. Dessa vez, colocamos um corante azul. Coante azul. Pra ficar bem legal. Então, a piscina hoje tá bem limpinha. Não tá sujinha. E agora, a gente vai começar a cobrir a piscina. Então, vem cá, Tico. Vem, piscina! Vem, piscina! Mãe! Vamos puxar lá pra cair pra soltar! então chegamos na metade dividido por dois chegamos no meio da piscina olha isso maior recorde do universo e agora a gente vai terminar que já já está quase acabando então é cansativo galerinha olha isso é tudo de coberto que já foi parece muito pouco mas tem bastante parece muito pouco a gente aqui dá um trabalhão em galerinha essa piscina tem quase 40 metros quadrados então galerinha tem que ter muitos lá que está dando muito trabalho a piscina é muito grande é 40 metros retângulo que a piscina é retangular roberta não dá porque eu vou passar aqui ó galerinha a gente já terminou o rolo de papel filme e tá assim a piscina ainda não está toda coberta eu estava lá dentro descansando porque aqui ficar em pé toda hora não dá aí eu brinquei contigo um pouquinho e tal e ficou assim eu pensei que já tinha terminado né brasil mas tudo bem estamos no segundo rolo agora estamos no segundo rolo e agora a gente vai ver no que dá né galerinha olha já fizemos mais da metade da piscina aqui entre água e o plástico não sei se dá pra ver direito e eles estão trabalhando a gente contratou eles estamos horas cobrindo essa piscina porque é muito grande a piscina está toda coberta transparente no plástico filme e galerinha aquela parte branca ali é onde a gente vai passar e esse pedaço mais branco aqui é onde nós passamos mais camadas para a gente poder tentar passar por aqui porque nós ficamos com medo de não dar para cobrir a piscina toda a gente fez dois é uma camada de 10 papel filme e outra então no total a gente fez 20 camadas de papel filme aqui no meio e o restante a piscina está toda coberta com plástico filme como a piscina é muito grande galerinha não dá para passar do raso ao fundo porque é uma distância muito grande o plástico não ia aguentar então a gente está botando de uma borda a outra da piscina na lateral porque fica menor então a Dudinha vai começar a passar a Dudinha? será que a Dudinha vai aguentar? galerinha então agora é a gente o meu tio e meu pai botaram esse ferro aqui porque eu vou me segurar aqui então vai dar um pouquinho pra primeira tentativa espera aí galerinha a Duda vai tentar passar com o ferro porque se ela afundar de primeira nosso trabalho de horas vai ser em vão então ela vai tentar passar primeiro com o ferro se a gente ver que não está sustentando a Duda a gente vai botar mais plástico filme ali então Duda vai lá na primeira tentativa com o ferro vai bora ela está sentindo a gente vai parece a fonte do rio que cai do Faustão acho que pode tirar a mão do ferro Duda pode tirar a mão do ferro vai Duda tira tira a mão do ferro vai 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 Duda vai Duda vai vai Duda Atravessou Vai de novo, vai correndo Tira o ferro Tira o ferro, vai correndo Diego, senta do lado E o pai senta do outro pra segurar bem Pera aí, deixa o tio sentar aí pra segurar Passou a mochadinha Vai Edu, correndo Vai, um, dois, três E já Vai Vai afundar Vai rolando, vai rolando Vamos passar mais um pouco Deita aí Vai, vai rolando Deita aí Não, é isso Volta aí, vai rolando Ai Bora Bora, Duda Vem, Duda, vem, Duda Vem, Duda Bola, Duda Pera aí, bora Tá afundando, tá vendo? Vem você, bora Vai lá, vai embora Passa, bora Passa, bora Mãe, andando é melhor Mãe, andando é melhor Andando é melhor Andando é melhor Andando é melhor Vem, deixa eu afundar Mãe, andando é melhor Mãe, andando é melhor Assim, você vai me dar mais peso Dois, dois, dois Tá filmando Vai andando, mãe Mãe, não põe no meio Não, não põe, não, não Cara! Ele tá indo pra ela! Uhul! Vai pra cá, Bel! Uhul! Vem Camille! Vai, Dud! Vem Camille! Vai cair na minha vez! Deixa eu ir andar, Dudu! Vem, Diego, vem, Diego! Vem, Diego! Pera aí! vai tu, sai daí deixa eu ir um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três não carregou carregou não carregou ali galerinha, agora é o pai que está ali agora ele vai observar, no caso, andar vai, tá furando tudo, pai furando tudo eu adoro soar as águas aí, você vai e a Camille volta, vai, vamos lá vai, tá vai, vai, vai pisa aqui, pisa em cima pisa aqui, pisa em cima isso, isso vai lá em cima aí, Camille, se ele abrir você pisa em cima onde ele está abrindo aqui, pisa bota um pé aqui, outro aqui vai, vai, vai devagar, devagar, devagar devagar, devagar com o seu coração vem rodando dá uma cambalhota vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai assim, deixa eu rolar tudo bem vai, Dino, vai, Dino se rolar eu vou cair vai, vai não, rodando você não vai aguentar você não tem que ir andando Dino, tá curado ali? tô ô, Dino, o pedacinho tá curado Dino, você tá com quantos quilos do meu? 82 vai, Dino vai não tá com quantos quilos do meu? 80 2 x 2,5 vai de cabeça eu fiz em pausa vai Duda, vai Duda eu fiz em pausa vai, Duda vai, Duda vai, Duda vai, vai vai, vai GERNADA é muito legal é muito legal é só pisa aí pode ir vai, vai pode ir não pisa igual não pisa quando eu pisei não pisa aqui, cara não pisa, não ela pisa igual eu pisei vai, vai 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 Segura, vai. Segura aí, meu. Pô, já tentei segurar. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai, cara. Vai, vai. Segura aí. Olha aí, não. É do lado. Aí, vai. Só que passa pro lado de cá, hein, Jesus. Pega aí, Lúcia. Jesus! Vai, cara. Vai, meu filho. Vai soltar pra me zoar. Vai, cara. Vem soltar o quê? Vai. Se você quiser acertizar até os próximos 20. Vem do carro! Velho! Vem... Solta o ferro, solta o liço. Vem, é... E aí, Muda! Vem pra casa! Ah, eu soube! Aê, conseguiu! Uh, caramba! Não me desculparem! Galerinha, parece que a piscina, como eu acho que o filme, dá certo! Muda, agora eu vou fazer um desafio! Eu quero ver agora você passar aqui! Mergulha aqui, ó! Tem um desafio passar ali, tem coragem? Tem correndo do lado de cá, ó! Aqui, ó! Quase foi, hein! Vem correr e mergulha pra utilizar, vai! Vai, pai! Agora eu vou fazer você! Vai, Muda! Vai, Muda! Fala, Muda! Ficou preso! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! Ficou preso! Ficou preso! Ficou preso! Ficou preso! Obrigado.